Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo. A gente começa com essas imagens aí, trazendo para vocês informações sobre a chuva de granizo que aconteceu na localidade de Pocinhos, interior do município de Pinhão, Paraná, na madrugada de ontem, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Queda de granizo também atingiu a comunidade de Linha, Guarapuava, interior de Prudentópolis. Uma chuva com a queda de granizo que atingiu essa comunidade de Linha de Guarapuava na tarde de ontem, segunda-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidades das chuvas continuarem hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2022, com fortes ventos e bastante granizo também. Fica aqui nosso convite para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e acompanhar com a gente aqui todos os dias notícias de eventos climáticos no Brasil e no mundo. Tenham todos vocês um excelente dia. A gente volta logo mais trazendo mais notícias para vocês.